Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mão Ué, mas já aprendeu? Quantos homens tem aqui? Levante as mãos os homens Eu disse os homens, Violeta, pode abaixar a mão, você não Você também não precisa, só os homens Levante as mãos as mulheres Agora vocês podem levantar Vamos lá, segura essas Quem é que vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? É a mulher Quem vai mandar no mundo? Eu sei quem é A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol A mulher tá na política, rodeio e futebol A mulher já está mandando E não é mentira minha Não adianta ser machão Igual um galo de rinha A mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? Dirigindo caminhão Tem mulher arando terra Lá no meio do cerdão Já tem mulher no curral Jogando o touro no chão E ainda tem uma mulher Que é a minha paixão Mas não é nenhuma de vocês, não É a senhora parecida E dela eu não abro Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é De novo Quem vai mandar no mundo O homem ficou pra trás Já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher Dia e noite na cachaça O homem dormiu no ponto E a mulherada está na praça Não tem ajuda Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é De novo Nove meses na barriga A mulher é o começo, meio e fim de nossa vida Quem vai mandar no mundo eu sei Quem é? Só vocês agora Quem vai mandar no mundo eu sei Quem vai mandar no mundo eu sei Existe um velho ditado que se fala bastante Mulher no volante, perigo constante Mas isso é mentira, eu digo minha gente Pesquisa realizada, diz que a mulher na estrada Causa menos acidez Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? Barulho, 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 barulho A CIDADE NO BRASIL